Boa noite Mais uma jornada encerrada E ao fim de cada dia eu ofereço a Deus minha gratidão Que a luz de Cristo seja seu guia para uma noite de sono tranquila Mesmo ao passar pelo vale, agradeça A gratidão opera milagres Abre o coração para receber o novo em sua vida Tenha uma maravilhosa noite Que Deus cubra seu lar com luz, paz e amor Boa noite